Os links para as inscrições nos encontros estão disponíveis no site aen.pr.gov.br. Todos são incentivados a participar das audiências e inscrever seus projetos nos editais publicados pelos estados. Uma comitiva da Secretaria vai visitar oito cidades organizando encontros em auditórios de Guarapuava, Cascavel, Pato Branco, Maringá, Londrina, Paranaguá, Ponta Grossa e Curitiba. Vim aqui para convidar você, trabalhadora e trabalhadora da cultura, para participar das audiências públicas sobre a política nacional Aldir Blanc no estado do Paraná. Vamos percorrer as oito macro-regiões do estado e iniciamos agora na sexta-feira em Guarapuava, sábado, Cascavel e Pato Branco, domingo, Londrina e Maringá. Na próxima semana ainda vamos a Paranaguá, Ponta Grossa e encerramos dia 24 em Curitiba. A participação de agentes culturais é fundamental. O poder do diálogo é o que vai nos fazer ter uma política muito mais diversa, inclusiva, eficaz e eficiente. Pelo futuro da política cultural no estado, participe. Além da publicação de editais para chamamento público de projetos que serão lançados em breve, os estados poderão executar os recursos diretamente em políticas culturais locais. Por isso, as audiências públicas querem proporcionar uma plataforma para que os setores culturais do Paraná possam expressar suas demandas, identificar desafios e propor soluções. O propósito é garantir uma aplicação eficaz e direcionada dos recursos da política nacional ao DIR Blanc de fomento à cultura e promover a descentralização e diversificação cultural no estado.